E aí galera, oi mundo, oi Brasil, ai que tudo, olha aonde eu tô Na cachoeira de Caen, bem linda Olha aí, que delícia Maravilhoso As recalcadas morrem, olha que delícia A água é maravilhosa, a mulher me filma A água é maravilhosa, entendeu? Para todo mundo que tava dizendo que a cachoeira de Caen estava vazia Mentira, ela humilhou, pisou na cara dos recalcados, olha como ela tá cheia Tá bom, só olhou, me filma Aí galera, vim com meus amigos Gente, agora olha os boy magia Tá bom, me filma Só tem boy magia, uma delícia Isso é tudo maravilhoso Eu vou entrar na estante, porque a água está um gelo What? A água está um gelo Tá ótima Ai que delícia A natureza é ótima A água está refleta de boy magia E é isso aí galera, filma bem, filma bem Eu nasci linda, cresci abusada E hoje eu sou o terror das recalcadas Beijo E aí E aí